Fala aí, pessoal! Vamos continuar tirando a dúvida sobre a utilização de antibiótico e dessa vez é a azitromicina infantil. Várias são as dúvidas. Primeiro, tá vendo aqui, ó, 900 miligramas, 600 miligramas e aparece até de 1.500 miligramas. Mas tem que se concentrar na informação da concentração, tá vendo? 200 miligramas em 5 ml. Essa e essa são iguais. O que muda é o volume final após a reconstituição. Importante, esse produto aqui já veio pó, tá? Mais o diluente, né? Geralmente é água. Ou você vai adicionar na sua casa água filtrada ou fervida numa marcação que já vem aqui pré-determinada. Sempre utilizando dessa forma. Outra coisa, a validade que vem aqui na embalagem até 2026. Após a reconstituição, não vale mais. Após a reconstituição, esse medicamento aqui só tem validade por 5 dias, ok? Então, grave isso. E sempre quando vai utilizar, se você viu um medicamento que você tem que fazer essa reconstituição e ele é uma suspensão oral, sempre antes de administrar a dose prescrita, balança bem, agita bem o frasco e fique ligado nessas e outras informações. Mais dúvidas, deixe aí no comentário.